Já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família para este ano. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. Agora, em janeiro, os benefícios do programa Bolsa Família serão pagos entre hoje e o dia 29. Os recursos podem ser sacados em 90 dias. Todas as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.